Carro Mendez de volta a Blumenau porque eu estou na BR-470, na verdade no quilômetro 54, bem perto do trevo da Mafisa. É Vale Auto Shopping, o melhor shopping de carros, motos e serviços do Brasil. As melhores lojas com ofertas incríveis, você encontra aqui no Vale Auto Shopping, aberto de domingo a domingo. Aqui tem praça de alimentação, espaço kids para garotada e tem também as melhores ofertas. Vale a pena você sair do Norte Catarinense e vir para Blumenau, para a terra da Oktoberfest e conferir de perto as ofertas das lojas que fazem parte do Vale Auto Shopping. Olha só a primeira loja, Carro Mendez, no Amarante Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira é este que é Picanto 1.0, ele é completo. O ano dele é 2015, com apenas 23 mil quilômetros rodados. Este está na garantia de fábrica por R$ 44.900, apenas R$ 44.900. Agora, olha a segunda oferta do Amarante Multimarcas, este Golf Limited Edition 1.6 2012, este é completo. Tem bancos em couro, teto solar, tem piloto automático por R$ 47.900, apenas R$ 47.900. Carro Mendez, agora na X10 Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira é este Upmove 1.0 completo 2016. Este tem ar, direção, vidros e travas elétricas por R$ 39.900. Apenas R$ 39.900. Segunda oferta da X10 Multimarcas, é para este Peugeot 308. É um 2.0 aluno em 2016. É câmbio automático, com apenas 15 mil quilômetros rodados, por R$ 74.900. Apenas R$ 74.900. Carro Mendez, agora na Rindel Car Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira é este Ford Fiesta Rete 1.5 Flex. 2015, ele é completo, com ar, direção, vidros e travas elétricas, por R$ 39.900. Apenas R$ 39.900. Segunda oferta da Rindel Car Multimarcas, é para este Toyota Corolla XEI 2.0 2011. Ele é completo, mais bancos em couro, por R$ 49.900. Apenas R$ 49.900. Carro Mendez, agora na F12 Automóveis, que preparou duas ofertas. A primeira é este HB20 1.0, ele é 3 cilindros, R$ 2.017. É completo, com ar, direção, vidros e travas elétricas, por R$ 40.900. Apenas R$ 40.900. Segunda oferta da F12 Automóveis, para este Nissan Marte 1.0 3 cilindros, R$ 2.017. É completo, com ar, direção, vidros e travas elétricas, por R$ 36.900. Apenas R$ 36.900. Carro Mendez, agora na Jota Variga Automóveis, que preparou duas ofertas. A primeira, para este Ford Fusion, é um Titanium ano 2016. Este, com 27 mil quilômetros rodados, este é um AWD. É o mais completo da categoria, por R$ 119 mil. Apenas R$ 119 mil. Segunda oferta, da Jota Variga Automóveis, é para esta Ranger Rover Evoque Dinamic 2014, por R$ 165 mil. Apenas R$ 165 mil. Carro Mendez, agora no Donato Veículos, que preparou duas ofertas. A primeira, é para este HB20 Premium 1.6, completo 2015, com apenas 26 mil quilômetros rodados. Este é câmbio automático, por R$ 54.900. Apenas R$ 54.900. Segunda oferta, do Donato Veículos, é para este Nissan Altima 2.5SL 2014, completo. Este tem bancos em couro, por R$ 66.900. Apenas R$ 66.900. Carro Mendez, agora na Royal Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira, é para esta Kia Sportage de GLS 2.0 2008. Está impecável, ela é completa, com apenas 62 mil quilômetros rodados. Único dono, por R$ 37.900. Apenas R$ 37.900. Segunda oferta, da Royal Multimarcas, é para este Peugeot 3008 1.6. Ele é um turbo, este é um Griff 2012. Ele é completo, com bancos em couro, mais teto panorâmico, por R$ 54.900. Apenas R$ 54.900. Agora, para fechar as ofertas, das lojas que fazem parte do Vale Cauto Shopping de Blumenau. O melhor shopping de carros, motos e serviços do Brasil. Carro Mendez, agora na Auto Prime Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira, é para este HB20 Comfort 1.0 2016. Este é completo, único dono, com apenas 33 mil quilômetros rodados. De R$ 49.900 por R$ 47.900. Apenas R$ 47.900. A segunda oferta, é para este New Fiesta CD 1.6 completo. Este é 2012, único dono, com apenas 60 mil quilômetros rodados. De R$ 41.900 por apenas R$ 39.900. Eu disse, só R$ 39.900. Então, saia do Norte Catarinense. E vem para cá, vem para Blumenau. Porque Blumenau tem o Vale Cauto Shopping, o melhor shopping de carros, motos e serviços do Brasil. Que tem as melhores lojas, com ofertas incríveis, esperando por você. Om Plus после Mpercas, 대해 o vídeo dele. É verdade,اتقero. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL